Oi, gente! Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no meu canal. Hoje eu vou falar pra vocês sobre a fórmula que eu estou dando pro meu bebê, porque que eu comecei a ofertar fórmula e mais alguns assuntos aí. Então, se você gostou já do assunto aí do vídeo, se gostar do vídeo no final, já deixa o like no vídeo. Se não é inscrito no canal também, já se inscreve aí no canal, tá bom? Bom, primeiramente eu vou falar qual foi o motivo que me fez iniciar o uso da fórmula e foi, gente, principalmente o baixo ganho de peso, né? Na verdade, acho que foi só mesmo o baixo ganho de peso, não teve outro motivo, não é pra desmamar, não é porque eu tinha que sair pra trabalhar, nada disso. Foi só realmente o baixo ganho de peso. E assim, gente, pra mim é assim algo... eu fico aí chateada, sabe? Assim, porque eu sempre quis amamentar, eu promovo muito a amamentação, falo da amamentação e aí não discutimos os benefícios, né, da amamentação. Porém, teve algumas intercorrências, algumas coisas que acabou aí atrapalhando a amamentação e, consequentemente, né, o ganho de peso. Como, por exemplo, ele ficou doente várias vezes seguidas. E por que o Pedro fica tão doente? Até me questionam muito isso lá no meu Instagram. Inclusive, se não me segue, já vai lá seguir. questionam muito por que ele tá sempre doente, o que que aconteceu, o que que acontece com esse menino? Gente, porque ele tem um irmão mais velho. Quem tem só um filho, talvez não entenda, que era o que eu não entendia. Quando eu via um monte de crianças doentes. O Davi, gente, o meu filho mais velho, que hoje tem 3 anos, praticamente não ficou doente. O Davi pegou ali um resfriado, ou dois, no máximo, até 2 anos. Foi com 2 anos que ele ficou ali uma vez doentinho, mais sério, mas também foi só. E depois o Davi vai ficar doente de novo, agora já com quase 3 anos, que foi a mão, pé e boca que ele passou pro irmão. Então assim, geralmente é isso que acontece. Quando você já tem um filho mais velho, ele pega as coisas, ainda mais se vai pra escolinha. E ele vai passar pro bebê, que é mais frágico, a imunidade é mais baixa. Mesmo que às vezes a própria criança não pegue, né, ali agrido, resfriado, alguma coisa. Ele vai pra passar pro irmãozinho mais novo por causa dessa questão da imunidade, né. Então assim, é isso que realmente acontece. E às vezes fica os dois doentes, mas geralmente fica mais é o Pedro ou o Davi que recupera rapidão. E depois o Pedro continua. Então assim, esse negócio aí, ele teve a gastroenterística, ele ficou uma semana praticamente sem conseguir comer nada. Só mesmo soro. E atrapalhou muito o ganho de peso dele. E passou aí uma semana, tava bem, comendo bem e tal. O Davi pegou mão, pé e boca e já passou pra ele. Então assim, foi tenso, gente. Foram dias bem tensos, sabe? Mas é coisa que não tá no nosso controle. O que eu posso fazer, eu faço. Mas, né, chegou a hora que não dá. E eu já tava percebendo que tava afetando o ganho de peso dele, realmente. Né, teve um tempinho aí que eu reparei. E foi quando eu comecei a observar, né, assim. E acabou que a gente mudou de cidade, teve toda uma coisa. Atrapalhou um pouco ali, aquele acompanhamento de rotina dele. O que é muito importante, gente. Acompanhar a criança todo mês até um ano. Até mesmo por isso. Porque o pediatra vai perceber se a criança tá perdendo peso. Vai ficar atento ali a esse sinal. Então, assim que eu percebi. Eu já iniciei. Quando eu fui lá, né, pesei ele. Eu já iniciei a fórmula nele, né. Porque, gente, até me perguntaram também. Se pode começar a dar a fórmula e tal. Ah, não, mas é porque eu quero dar a fórmula. Não acho que não tem o leito suficiente. Sem falar com o pediatra. Gente, não é o ideal. É da você falar com o pediatra ou com o nutricionista. Pra que te prescreva a melhor fórmula pro seu bebê. De falar qual é a melhor fórmula ali pra sua situação. Falar até mesmo ali se é a 1, se é a 2, se é a 3. Qual que é a mais adequada pra você. Embora eu não seja especialista, eu já conheço um pouco disso. Por isso que eu já sabia qual era a fórmula pra dar pra ele, tá bom? Mas aí depois eu conversei com a pediatra dele. Fiz a consulta. E a gente, né, mantei a mesma fórmula e tal e tudo mais. Eu conheço alguns outros assuntos. Mas é realmente isso. Tente realmente não iniciar sem uma orientação do profissional. Porque às vezes você acha que tá com pouca produção de leite. Que eu acho que estou com pouca produção de leite. E você não está. E assim, às vezes a gente pensa que tá, mas não está. Então realmente é bom avaliar com o profissional. Se você acha que tá com baixo ganho de peso. Mas seu bebê está com baixa produção de leite. Mas seu bebê está ganhando peso bem. Então você não está com uma baixa produção, entendeu? Às vezes a questão de um ajuste ali na alimentação e tal. Por isso que é bom você ter um acompanhamento com o profissional. Que ele vai saber avaliar realmente a sua situação. Na minha situação, como o Pedro ficou muito tempo sem mamar. Porque ele estava ficando doente. A minha produção caiu muito de leite. Então assim, ele suga dois minutos e para. Eu tento ordenhar e não consigo. Mas eu não vou desmamar ele. Não pretendo. Enquanto estiver saindo uma gota de leite. Eu vou dar. Por mais que seja pouco. É leite materno. Não tem nenhum leite melhor do que leite materno, gente. Então eu quero sim continuar. Tentar o máximo possível que eu conseguir. Porém eu não posso também, gente. Ser hipócrita, né? E também não querer dar a fórmula. Porque eu falo. Não, leite é suficiente. Nem sempre é. Infelizmente acontece mesmo. De que o leite não é suficiente. Principalmente nesse caso do Pedro. Que ele está precisando aí de uma suplementação a mais. Porque o ganho de peso dele está realmente baixo. Então a gente precisa agora recuperar. Antes mesmo de pensar em uma alergia alimentar. Ou de algum outro motivo que possa estar causando um baixo ganho de peso. É primeiro regular essa questão aí de aporte calórico. Para ver se a gente consegue fazer ele consumir mais calorias na alimentação. Para ver se ele vai regular esse ganho de peso aí dentro de um mês. Vamos continuar avaliando, observando ele. Mesmo após esse período continuar também como sempre. Mas se após um mês ele não tiver o ganho de peso adequado. A gente vai passar para exames. Passar para suspeitar de outras coisas. Mas inicialmente a gente acredita que seja realmente só ajuste de alimentação de fórmula. A fórmula que eu estou utilizando, gente. Essa daqui ó. Aptami o prêmio. É uma fórmula muito boa. Não teve alteração no intestino dele. Assim que eu percebi não. Algumas crianças podem ter alteração. Tem muitas fórmulas. Então vai realmente ir da adaptação que o seu bebê vai ter. Tem gente que vai testar uma fórmula. Não vai dar certo. Vai testar outra. Por isso que é bom você ter acompanhamento de um profissional. Às vezes você vai trocar tipo. Ah não, essa daqui ainda vai comprar outra. E às vezes elas são muito parecidas. E aí não vai adiantar. Então assim, por isso que é bom você saber. Ter o contato com alguém que entende. Que aí vai te indicar uma fórmula diferente. Uma fórmula que. Aí o que aconteceu? Ressecou? Então faz isso. Aí o que aconteceu? É, entendeu? É isso. O importante é ter acompanhamento. Mas enfim, a fórmula que eu tô dando é essa daqui, gente. É muito boa. Ele não aceitou bem de primeira, né? Como era esperado. A criança não vai querer aceitar. O gosto é completamente diferente. Inclusive eu acho que deve ser horrível. Mas depois eu consegui. Tá? Inclusive essa lata aqui ainda é a primeira, tá gente? Que eu tô. Já tá menos da metade. Tá menos da metade já. Eu tô dando pra ele aí 180 ml de mamadeira, né? De leite. Porque pra idade dele agora de 11 meses é o ideal. Às vezes ele não mama tudo. Às vezes ele mama tudo, né? Se ele conseguir mamar tudo é melhor. E aí eu dou assim, mamadeira mesmo. Mas se preferir pode dar em copinho. Como eu já dava água pra ele num copinho que era com esse bico aqui, ó. Facilitou demais. Então assim, o bico da mamadeira ele pegou tranquilamente. Também gosto muito dessa daqui, ó. Só que eu percebo que essa daqui pra ele tá sendo melhor. Ele não fica soltando tantas vezes como essa daqui. Essa daqui ele solta toda hora, né? Eu não sei porquê. Também ela fica tipo entrando assim. Mas também é muito boa. E ele pegou bem. Acho bem... Acho o bico da mamadeira ótimo. Essa da Tomitip. E essa daqui, gente, é uma da Anuki. Eu não sei qual o nome dela. Depois eu vejo pra vocês. Mas ela é muito boa. Com esse biquinho assim, ó. Duas ótimas. E aí ele toma 180ml três vezes ao dia, né? Que eu ia dar a prioridade dele. E além, gente, da fórmula pra ele, estamos aumentando a porte calórico nas refeições dele. Alguns ajustes ali, como colocar azeite em cima da comida. Como aumentar, não dar só uma fruta, dar uma carboidrato, dar água a mais pra ele. E também vou suplementar a alimentação dele com fortine, né? Então, assim, vou colocar na mamadeira, vou colocar nas frutas e alguma coisa. Então, irei complementar ainda mais pra poder a gente ver se recupera aí mais rápido este ganho de peso dele. Espero que dê tudo certo, gente. A gente fica meio desesperada quando você vê que o seu filho não está conseguindo se alimentar bem. Não está ganhando peso o suficiente. A gente fica se sentindo até culpada mesmo. Mas eu sei, gente, que eu tento fazer o meu melhor por eles, né? Aconteceram muitas coisas. Eles ficaram doentes. E eu não estava conseguindo... Eu estava ficando muito estressada. Então, assim, tudo isso atrapalha na produção de leite, né? Então, assim, preocupação, estresse, falta de sono, não dormir de noite, não conseguir dormir à noite. Tudo isso era o que eu estava tendo e acabou atrapalhando a minha produção de leite, né? Porque a gente precisa dormir pra poder liberar, principalmente na hora do sono, que a gente libera o hormônio que é responsável pela produção de leite. Se a pessoa não dorme, como é que você vai produzir leite o suficiente, né? E também, em questão de estresse, atrapalha muito também a produção de leite. Então, era a minha vontade de continuar somente no leite. A gente não queria formular, né? Eu não queria complementar. Tem que dar fórmula pra ele. Porém, gente, tá sendo necessário e eu irei fazer sim, porque eu quero é que ele esteja bem, que ele esteja saudável. Eu percebia que ele estava acordando muitas vezes à noite, tipo, muitas vezes. Seis, sete, oito vezes à noite, pra poder mamar. Mamava ali um minuto e já dormia. E não estava conseguindo manter. Agora, com o leite, ele está conseguindo manter mais tempo. Às vezes, nem acorda. Desacorda uma vez só. E pronto, volta a dormir. Então, assim, nem sempre, né? É por isso, é por fome. Mas, neste caso, eu acredito que sim. Era porque ele estava com fome que o leite não estava sendo o suficiente pra ele, né? Então, é isso, gente. Acredito que eu falei aí o máximo de coisas que eu lembrei. Se ficou alguma dúvida ainda, alguma coisa que eu não falei, pode comentar aqui que eu venho responder vocês, tá bom? Não esqueça de deixar o like no vídeo e se inscrever no canal se você ainda não é inscrita. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.